Um grave acidente de trânsito envolvendo uma Fiat Strada e um caminhão do tipo boiadeiro ocorrido no início da tarde desta quarta-feira na BR-364, próximo a Ariquemes, sentido a Jaru, deixou um morto e um ferido. O condutor da picape Fiat Strada ficou preso nas ferragens e morreu carbonizado. Um motorista que passava pelo local na hora do acidente disse que tentou ajudar, mas as chamas tomaram conta rapidamente. Não deu para tirar ele de dentro. O calor era tão forte que não dava para chegar perto. Dez metros longe, o calor era insuportável, lamentou o homem. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e também das Polícia Rodoviária Federal e Militar foram acionadas e compareceram para atender a ocorrência e constataram o óbito do motorista da picape Estrada. Não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente, mas o caminhão estaria entrando em uma estrada vicinal quando ocorreu a violenta colisão e os veículos começaram a pegar fogo. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada pelas autoridades até o fechamento desta reportagem.